Música Estamos chegando aqui no Parque Zoolotônico de Teresina A entrada, vamos ver se a entrada é bonita Bom dia, bom dia Quanto mais, irmão? É R$2,00 por pessoa, tá achando isso? É isso mesmo Eu pegava aqui, viu? Estava leve Barato, né? R$2,00 Obrigada, bom dia Bom dia pessoal, estamos aqui nesse dia lindo e maravilhoso aqui de Teresina no Piauí E hoje eu trouxe vocês para conhecerem aqui comigo o Parque Zoo Botânico da cidade de Teresina É um lugar muito lindo, maravilhoso O parque além de abrigar diversas espécies de plantas e árvores Também abriga diversas espécies, várias espécies de animais, inclusive espécies americanas e africanas Onde vocês vão conferir comigo aqui hoje Inclusive pessoal, até em 2011 o parque passou por uma reestruturação com a intenção de aumentar o bioparque desse local Atualmente esse parque aqui tem 136 hectares de área de preservação ambiental juntamente com todos os animais Pronto galera, então vamos lá, vamos conhecer comigo A gente está chegando aqui na área do hipopótamo Vamos ver se a gente consegue pegar ele aqui, ele está dentro da água ali Rapaz, o bicho inventou de entrar dentro da água A gente consegue pegar uma imagem melhor A gente consegue pegar uma imagem melhor Vamos ver aqui onde a gente está chegando agora Eu acho que é Esse aqui é o famoso catito Bom pessoal, a gente está aqui agora na arara Essa aqui é a arara vermelha, olha como ela é linda São lindas elas Olha o casalzinho aqui, se beijando Bom pessoal, a gente está aqui agora na arara canidé Olha, tentou me atacar É linda Olha, olha Olha, olha o olho dela Olha que linda Viu as duas aqui Que coisa mais fofa Olha, elas se penduram com o bico Esse bico dela deve ter uma força Ela querendo pegar a câmera Olha, olha 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 Ela está querendo clicar a câmera Olha Bom pessoal, a gente chegou aqui agora na arara azul grande Olha Essa é muito bonita Olha, olha 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 Espera a gente pegar a câmera Olha Bom pessoal, vamos dar uma volta aqui Essa área aqui é muito grande Não dá para a gente ir caminhando não A gente vai ter que ligar Vamos lá Viu? Olha Bom pessoal Eu acho que a gente chegou aqui agora Eu acho que é o mais esperado Que todo mundo sempre espera Que é ver os leões Olha 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 A gente chegou aqui agora na Olha 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 Tem mais dois sussuarãs, tem outro em cima ali, sentado sobre as pedras ali, tá vendo? Sobre a pedra. Tchau, tchau.